Você é bem-vindo aqui, a casa é sua, pode entrar... Minhas bênçãos, Pai do Senhor pra vocês nesse dia maravilhoso, minhas bênçãos. Com esse cenário aí, minhas bênçãos, maravilhoso, que é meu pano de prato, né? Que eu achei tão linda, minhas bênçãos, essa mensagem é que diz, Deus é meu foco, né, minhas bênçãos? Que o Senhor Deus Todo-Poderoso seja o nosso foco neste dia, minhas bênçãos. Basta mais um pouquinho, Dom, pra minhas bênçãos ver, ó, coisa linda. Esse pano de prato maravilhoso que eu ganhei de uma irmã querida, né, da igreja. E eu achei tão importante, minhas bênçãos, tão linda essa mensagem, né, que resolvi passar pra vocês. Olha aí, que Deus seja o seu foco nesse dia, né, maravilhoso, minhas bênçãos. Então tá aí pra vocês, esse tema maravilhoso, essa mensagem de hoje para vocês. E também, minhas bênçãos, né, vamos deixar de conversa e vamos começar, né, o que a gente veio fazer nesse vídeo, né, minhas bênçãos. Tá bom? Vamos começar o mais importante do dia, minhas bênçãos. E a cozinha, minhas bênçãos. Estou aqui, né, no meu canto mais preferido que eu gosto, né, que é a minha cozinha, minha pia. E vamos fazer uma receitinha pra vocês mesmo. Essa aqui vai ser, né, um purê de batata, né, Duan? Dá aí, é... Um bom dia, minhas bênçãos aí, Duan. A paz do Senhor Jesus, minhas bênçãos. Um bom dia, boa tarde, boa noite. Pra todos vocês aí, que a presença do Senhor Jesus esteja na casa de cada um de vocês, amém? Estamos bem aqui, né, minha mãe? É, minha mãe. Aí hoje vamos fazer um delicioso purê de batata, né? É, Duan pediu minhas bênçãos. Porque disse, maninha, bote um purê de batata pra minhas bênçãos. Eu sei, minhas bênçãos, que esse purê de batata é muito fácil, né? Mas tem muita gente que não sabe fazer. Não sabe, é. Né? Então eu resolvi passar pra vocês, minhas bênçãos, hoje. Né? Olha aí. Tem quatro batatinhas aqui, né? Aqui a panela já, que eu botei com água. Né? Vamos decascar. Se você preferir, também já pega um papel aí, né, pra anotar os ingredientes. É. Vamos decascar essa batatinha, né? Eu vou fazer, é, uma porção pequena, minhas bênçãos, né? Né? Que é só pra nós almoçar agora, né? Aí a gente casca a batatinha. Aí você pode pegar a quantidade que você tiver aí na sua casa. Né? A quantidade de pessoas que você também tem na sua casa. Pra nem fazer nem muito, nem pouco. Aqui, a quantidade que eu fizer, minhas bênçãos, ainda é pouco. Porque Eduan e Evely gostam de um purê, viu, minhas bênçãos? Aí estamos aqui fazendo esse purêzinho, né? Já fiz o almoço, já, todinho já. Depois eu vou mostrar a vocês, tá, minhas bênçãos? Aqui tem quatro batatas, né, ó? Aí você descasca, né, ó? Como a mãe tá fazendo. É, quatro batatinhas. Aí depois corta no meio elas, né? E bota ali dentro, dentro da água. Pra ali a água ambiente, né? É, água... Água temperatura ambiente. Água, água natural, né? Aí, é... Aqui, é uma batatinha nem pequena, nem média. Eu gosto de abrir assim no meio, minhas bênçãos, ó. Porque ela cozinha mais rápido. Se você botar ela inteira, ela demora muito cozinhar. E aqui... E aqui, ela cozinha mais rápido. Né? Purêzinho simples. No extrato a gente faz rápido. Né? Mas tem muita gente que não sabe fazer purê, minhas bênçãos. É uma comida fácil, né? Um prato fácil. Mas tem gente que não sabe ainda fazer purê. É. Então, é... A gente vai passando passo a passo. Pra quem não sabe fazer, né? Aprender, né? E quem já sabe fazer, né? Não esquecer, né? Esses ingredientes, né? É muito fácil. Só vai a batatinha. O leite. Né? Um pouco de margarina. E... Um pouco de queijo ralado. Né? Quem quer botar... É... Um creme de leite, né? Mas não precisa não, né? Minhas bênçãos. Quem quer, bota. Quem não quer, não bota. Quem não bota, não. Pronto. Aí... Já descascou. Né? Partiu aqui. Botou aqui na água. Tem quatro pedaços. É aqui. Não precisa botar sal. Quem quer, bota sal. Mas eu não boto não. Porque já tem os ingredientes que já tem sal, né? Eu não gosto não de botar. Aí vem pra aqui pro fogo. Chega, Duan. Olha. Vem aqui pro fogo. Tampa a panela, né? Tá escuro não, né, Duan? Pra minhas bênçãos ver. Olha aí. Aí bota. Aí liga o fogo, né? Liga o fogo. Ligou. Fogo alto, né? Deixa uns cinco minutinhos. Aí tampa a panela, né? Aqui, minhas bênçãos. Que tem quatro batatas, né? É. Pronto. E quando tiver cozinhado, eu vou mostrar pra vocês, minhas bênçãos. Olha aqui. Minha, minha, meu frango já, ó. Olha aí. Aqui já, já quase terminando, ó. Que delícia de frango. Frango com batatinha. Eu botei umas batatinhas aqui também, minhas bênçãos. Olha aqui, ó. Olha a batatinha, ó. Olha aí, minha gente. Botei umas batatinhas. Vou mexer pra minhas bênçãos verem. Olha aí, ó. É. Frango guisado. Minhas bênçãos gostam muito de frango aqui. Eu também, né? Eu gosto. Né? Com molhinho, né? Nesse frio, viu, minhas bênçãos. Tá fazendo muito frio. Né? Um vento frio. Aí tá já quase terminando aqui. Fiz aqui um arroz também, ó. Que eu gosto muito do arroz com cenoura, né? Tá aqui. Tem aqui também. Ó aqui o macarrão, né? Macarrão delicioso aí. Já refoguei também com... Com... É... Cebola e pimentão. Ainda tá aqui um pedacinho de pimentão, ó. Né? Tá aqui. E o cuscuz, né? O cuscuz. O cuscuzinho, né? Que eu fiz ontem de noite pra gente jantar. Ainda ficou esse. Isso aí eu já deixei pra gente, né? Complementar aqui. É. Então tá aí, minhas bênçãos. A gente também tem uma saladinha. Vou mostrar pra vocês. É. Pera aí, Luan. Saladinha. Vai vendo aí, minha gente. Já vai comentando o que vocês estão achando do vídeo de hoje. Olha aí, a saladinha. Olha aí, ó. Ei. Olha, deixa eu botar mais claro aqui pra minhas bênçãos ver, ó. Quem gosta de verdura, hein, minhas bênçãos. Vem um negócio desse, hein? Olha aí, né? Essa saladinha pra acompanhar. E também o purê, né? Que a gente vai terminar de fazer agora, né? Isso aí é o nosso almoço hoje, minhas bênçãos. Que estou passando pra vocês verem, né? Almoço de sexta-feira. Almoço de sexta-feira. Hoje é o quê? Dezenove, né? Hoje é dezenove. Hoje é vinte, né? Hoje é vinte do oito, né? De dois mil e vinte e um. Na sexta-feira. Então tá aí, minhas bênçãos. Daqui a pouquinho a gente vai continuar fazendo esse purê maravilhoso. Olha o tempo, minhas bênçãos. Como é que tá aqui, ó. Chuva, chuva, muita chuva. E vento e frio, minhas bênçãos. Esse vento é um vento frio. E só dá vontade de a gente ficar enroladinho, né? Na nossa cama, na nossa rede. Com o nosso casaco. E assistindo, né? E enroladinho, né, minhas bênçãos? Olha aí como tá. Aí onde vocês estão, minhas bênçãos? Tá chovendo. Aqui tá chovendo muito. Olha aí, ó. Fechou o tempo agora, ó. Olha o barulho da chuva. Tá vendo, minhas bênçãos? Tá muita chuva. É chuva demais, minhas bênçãos. Olha aí, minhas bênçãos. Vamos ver como é que está essa batata. Né? Ó, tá bem molinho já, ó. Cinco minutinhos passou, agora desligou. E vamos fazer esse purê maravilhoso. Vamos acompanhar aí, Eduan. Bora lá. Bora lá. Vamos já. Chega, Eduan. Chega, Eduan. Chega, Eduan. Chega, Eduan. Olha aí. Aí, minhas bênçãos. Ficou essa alguinha aqui. A gente vai, só vai, deixa eu botar aqui na xícara. Que eu posso, posso eu querer depois, minhas bênçãos. A gente vai botar aqui nessa xícara, tá? Essa alguinha, minhas bênçãos, a gente não vai jogar toda. Porque pode a gente precisar. Então, eu boto aqui na xícara. Né? Ó. E deixa só um pouquinho aqui, ó. Só um pouquinho, tá bom, minhas bênçãos? Essa água eu posso precisar. Então, vocês vão ver por quê. Agora, a gente vai pegar, né? O espremedor. Aqui, né? Se você não tiver espremedor, minhas bênçãos, você faz com garfo. Entendeu? Bota num prato. Né? E machuca com garfo. Né? Porque muitas vezes a gente não tem espremedor, né? Olha aí. Aqui mesmo, eu faço aqui mesmo. Ficou um pouquinho d'água, tá vendo? Essa alguinha aqui, a gente vai precisar. Pra mexer o purê. Entendeu? Ó. Espremeu. Coloca a força, né? É. Olha aí. Aí vem novamente. Eu gosto de fazer na panela mesmo. Pra não sujar mais panela, né, minhas bênçãos? Tem um que ser prático, né? É. E sábio, né, minhas bênçãos? Pronto. De novo. Apertou. E meto. É. É bom ela quentinha assim, minhas bênçãos, porque é mais fácil de fazer. Porque se você deixar esfriar, aí ela fica meia dura. E ela quentinha assim, já tá no ponto certo. Voltou de novo. Aí a outra que tá faltando aqui. Olha como já está. Pronto. Tá toda machucada. Fala só essa. Pronto. Olha aí, minhas bênçãos. Fácil, 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 fácil. É. Viu? Aí tirou o excessozinho que tá aqui ainda. Né? Porque demora mais a batata cozinhando, né? É. Vou cozinhar a batata. É. Cinco minutinhos, máximo. Depende do seu fogo, né? Pronto. Bota aqui. Aí você vem, né? Olha aí, como ficou, minhas bênçãos. Olha aí. Aí você vem aqui mesmo, você bota, né? Leite em pó agora. Uma colher de leite, ó. Entendeu? Se você tiver, não tiver leite em pó, você bota meia xícara de leite líquido. Entendeu? É. Aí vem aqui, ó. Uma margarina. Assim, ó. Pronto. Uma colher. Só essa colher. Margarina. Pronto. Aí você vem... Queijo ralado. Olha aí. Aí você bota... É a marca que você quiser, ó. Queijo ralado. É. Uma colherzinha assim, ó. Pronto. Pronto. Aí vem... Antes de botar no fogo, entendeu mesmo? Aí você vem e mexe. Agora você vai ver porque eu guardei aquela alguinha, entendeu? Mesmo essa... Olha pra que é que eu guardei aquela alguinha. Você vem e bota aqui um pouquinho da água, ó. Olha aí. Entendeu? Se você botar o leite líquido, não precisa. Entendeu? Ele já tá com leite líquido. Agora se for com leite de pó, aí precisa dessa alguinha. Tá bom mesmo, hein? Olha aí. Você bota mais um pouquinho. Ó. Pronto. Mexeu. Tá vendo? Faz tudo sem botar no fogo. Entendeu? Aí agora... Se você ver se tá... Olha aí como tá. Aí você vem... Bota um pouquinho no fogo pra... Chega doar. Aí bota um pouquinho no fogo. Que é pra cozinhar. Né? O leite. Margarina, né? É. Só um pouquinho. E o peixe ralar. Entendeu? Você vem... Deixa eu mexer. Né? Se você achar um pouquinho duro, você bota mais um pouquinho daquela alguinha. Se você achar que tá bom, aí você não bota mais nada. É. Só mexer. Entendeu, minha vez? Mexe, espera ferver, né? É. Tá vendo, minhas bênçãos, como é fácil? É. Bem fácil. Fácil, prático. Até uma criança faz um purê, né, minhas bênçãos? Aí, já tá começando a ferver. Muito fácil, rápido, né? A gente faz esse prato aqui, a gente não gasta nem 10 minutos. A demora é só cozinhar a batata. É. Aí, né? Já tá pegando a fervura. Tá vendo, minha vez, ó? Mexe uns 30 segundos, né? Quando coloca no fogo, aí depois espera ferver. Nem um minuto. Hum. Já tá? Tá vendo? Não. Hum. Depois mexe mais um pouco. Está aí, né? Esse purê maravilhoso. Né? Um purê delicioso. Pra você acompanhar aqui esse almoço maravilhoso que eu mostrei a vocês, tá, minhas bênçãos? O purê vai dar um tchan. É. Pronto, minhas bênçãos, aí. Olha como tá cremoso, ó. Ó. Quem gosta é Evelyn. Evelyn ama, ama. É. Se for deixar, ela come esse purê aqui todinho, minhas bênçãos. Ela ama, ama mesmo. Se for fazer o gosto dela, ela quer comer todos os dias. Olha aí, minhas bênçãos. Já está pronta, ó. Não precisa nem ferver, que já tá. Tá ok, ó. Olha. Tá vendo, minhas bênçãos? Tá vendo embaixo. Não dá pra vocês verem. Mas pela... Pelo vapor aí da fumacinha, né? Da temperatura, vocês estão vendo, né? Pronto. E tá aí. Agora a gente desligou. Desligou. E tá aí, minhas bênçãos. Esse purê maravilhoso. Né? Que eu fiz pra vocês. Essa receitinha, esse prato maravilhoso. Nesse dia. Tá bom, minhas bênçãos? Se vocês gostou, dê um like, né? Se inscreva no meu canal. Né? E vamos pro topo da vitória, em nome do rei da glória, né? Compartilha aí. E vamos junto, né? Nesse patamar, né? Que a gente está indo, né? Minhas bênçãos. Tá bom, minhas bênçãos? E até outro vídeo, em nome de Jesus, que é amanhã, minhas bênçãos. Até amanhã. Se despeda das minhas bênçãos, Eduão. Tchau, minhas bênçãos. A paz do Senhor Jesus pra todos vocês. Fica aí, ó. Com a imagem desse purê delicioso. Que além de ser gostoso, né? Além que é também saudável pra nossa saúde, né? Que é batata que tem. Tá bom, minhas bênçãos? Tchau, minhas bênçãos. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.